O campeonato rio-branquense realizado pela Liga Amadora de Rio Branco vem proporcionando bons jogos no campo do Calafate. É mais uma competição onde o público comparece. Na equipe do Real Madrid, que tem vários jogadores conhecidos do nosso futebol dentro de campo, mas as atenções estavam voltadas, era para a beira do gramado. É que a treinadora Silas Faiva, esposa do zagueiro do time, não parava de incentivar os atletas. Ela passava energia positiva para o time. O time andava acompanhando o movimento da bola. E quando o Sureika abre o placar, fazendo 1x0, ela vibra junto com os jogadores. No segundo tempo, o time do Real Madrid continua melhor na partida. Nessa falta cobrada por Jota Maria, a bola explode no travessão. A treinadora vibra novamente e lamenta pela bola não ter entrado. Final de jogo, Real Madrid 3, gama 0. Real Madrid está classificado para a próxima fase. Quero agradecer primeiro a Deus, né? O seu trabalho aqui do Alzea do Tadeno. Que os jogadores antigos voltaram a competição dessa aí. E nós fomos felizes aí nessa partida, respeitando o time adversário. Eu tive sorte de fazer dois gols aí e ajudar a minha equipe. Eu agradeço aí tudo.